Com excedência, hein? Normalmente são as minhas mais lindas do bairro. E aí? Tudo bem? Tá boa? É, oi. Como você sabia que a gente veio? A Maleninha tinha me falado. Mas eu já vou falar oi. E aí? Qual foi? Não tá afim de dar um rolê comigo hoje? Não, não tô não. Vai ter diversão. Ah, mas comigo também. Muita diversão. A gente veio ver as lutas pra aprender pro nosso treinamento. Ah, vem comigo. Tá pedindo? Não. Não, eu vou ajudar a Anja. Tá bom. Tá legal. Mas pelo menos um beijinho de despedida rola, né? Quem tá perdendo é você, viu, gata? Não é, Maleninha. Você tem que se dar o respeito. Mas acontece que eu quero... Meu pequeninho, tá? Tá, pinto. Não seja carinha. É que você tem chocadinha também, hein? Essa bolsa é o tipo de sol, ok? A gente nem isso faz. Queijo. Queijo mau mesmo. Bonitinho, Mauro. É, é verdade. Oh, meu amor. Não sei por que é minha amiga. Muito lindo. e aí e aí e aí é é é é é é é o o o o o o o E ainda o seu artista está regando O que é isso? Não Quero mais ninguém ver Não, por assim ver